Oi, vamos fazer agora o especial Lanelo. Estamos de frente ao quadro de Lanelo, o nome da pessoa, Mark L. Profet. Ele fundou a Summit Lighthouse junto a Gurumar Elizabeth Clare Profet. A música do Retiro é a música Greensleeves. Vocês podem procurar aquela música famosa. É interessante que antes de eu conhecer a Summit Lighthouse, esse livro aqui de decretos, que eu decreto há muitos anos, já tem uns 20 anos, eu aconselho a todos, é um dos livros que mais tem orações no mundo, eu acredito, organizado. Olha a grossura, tem de todos os raios. E fundada a Summit Lighthouse em Montana, com a Gurumar, é essa música. E interessante que eu toquei muito, muito, muito essa música no violão, o clássico, Diógenes, durante muitos anos, na minha fase entre os 11 anos até os 18, 20, e depois eu vim a tocar ela no violino. E quem poderia imaginar que, num futuro, mais adiante, logo mais adiante, eu encontraria o Lanelo e a nota, essa música é a nota-chave de Lanelo, que cada ser, cada um de nós, temos uma música. Todos nós que nascemos, temos uma música, uma nota-chave, e quando a gente ouve essa música, da nota-chave de um ser, a gente se liga ao ser, entende? E o que eu fico impressionado é como que, já naquela época, eu toquei, 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 horas de meditação com profundo, introspecção, amor, no violão, e mais tarde, no violino. E sentia um amor muito grande, uma plenitude, e não tinha lido em lugar nenhum, que era a música do Lanelo, que tanto nos ajudou na humanidade, tudo que hoje vocês ouvem nesses vídeos aí, do Eu Sou, olha só, orações, meditações, decretos, não. Foi canalizado por Lanelo e Gurumar, a chama gêmea. Gurumar foi o Papa Pio XII, famoso Papa Pio XII, que levitava, fazia milagres, curava, foi um dos papas mais milagrosos, e curandeiros, e mais místicos de toda a história da Igreja Católica. E ele deu o prosseguimento, né, o... Fiquei com as orelhinhas ali, né, tô... Ou seja, por que que fica as orelhinhas? Ouvir a música, isso que tá significando. Eu ouvi muito também essa música, toquei no violino, toquei no violão, vibração, ou seja, a vibração, a ressonância, né, a gente entra numa ressonância, numa vibração, e é conduzido até ao oceano da sabedoria infinita dos mestres. Minha eterna gratidão ao Lanelo, por canalizar, por manter essa instituição, a Sunlight House, eu fico muito sentindo, às vezes, que muitos diretores de grupos holísticos, ou escritores de livros, vêm e estudam sobre o Eu Sou, os decretos, e esquecem, né, de falar do Lanelo, e a Gurumar, que foi os que mais canalizaram. Antes dele, foi o Budi Free, o Ray King e sua chama Gêmea Lotus, a instituição IEM. Mas a mais moderna e a última, a derradeira, que canalizou tudo isso, eles viam, ouviam e escreviam, tal como Chico Xavier psicografava, né, mais de 500 livros. E aqui, ó, existe a Transmutação do Carma Mundial, o Chamado do Juízo de Jesus Cristo, sobre os serafins, anjos, arcanjos. Então, muitos, hoje aí, querem abrir grupos holísticos, que falam, ah, do Eu Sou, mas ocultam, escondem isso com medo de que as pessoas vão seguir a instituição da Simulade House. No meu sentido, isso é desonrar aquela chama sustentada por um mestre. Ao contrário do que pensam a mente capitalista, comercial, de que poderíamos estar perdendo súditos ou seguidores por uma questão lucrativa de ter mais pessoas na nossa ordem, na nossa instituição, lendo o nosso livro. Não. Na minha visão, quanto mais a gente fala desses seres grandiosos que passaram na Terra, que tanto nos auxiliaram, mais nós seremos auxiliados em nosso projeto divino. Porque é honrar a verdadeira história. Muitos leem, eu já vi autores, né, que leem, lançam um outro livro falando de Saint Germain, contando aquela versão um pouco diferente e não mencionam nada sobre a Summit, sobre o Lanelo, a Gurumar, o Diffier King, a Chama Gêmea Lotus. Por quê? É o medo. É o medo que faz isso. A gente, o decreto fala, libertar-me de toda dúvida e medo. Libertar-me, né, de toda medo. Isso no íntimo é o sentimento de competição, de medo, ganância. Tantos monges falam que todas as guerras e conflitos existem devido a essa competitividade, tanto na área da vaidade intelectual, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, o medo de perder os lucros. Mas não, a minha indicação é propaguem esses mestres. falemos desses mestres. Isso não vai deixar de enaltecer o nosso próprio mestre. Quanto mais luzes brilhando, mais estrelada será aquela noite em que a gente vê toda a Via Láctea, né, como quando a gente vai num sítio mais longínquo, livre das luzes das grandes centros. Então a gente vê que existem grandes estrelas nesse universo que podem deixar a nossa noite mais iluminada, mais romântica, mais enaltecida, como na verdade é a verdade da grande criação. Então Lanello, recapitulando, e frisando, refrisando, fundador da Summit Lighthouse junto a Gurumá. Ele viu El Morya, viu os mestres e fundou a Summit Lighthouse, instituição essa que eu indico de vocês estudarem, pesquisarem, que tem um material vasto, tanto de livros, obras, folders, banners, ali aquele quadro, por exemplo, de Lanello, é de lá, existem as imagens de Saint Germain, existem as imagens, aqui um exemplo, as imagens de São Miguel, as pessoas querem comprar, está aqui, está aqui, essa imagem de Jesus foi pintada por um artista que Jesus aparecia para ele, aqui o Saint Germain, o Lanello que nós estamos falando, El Morya, as imagens de São Miguel e muitas outras imagens que eles falam, os mestres, coloquem as nossas imagens em suas casas, que isso exorciza, limpa, purifica, isso traz paz, amor e todo tipo de energia bem qualificada que possa estar realizando a humanização do nosso lar, do nosso templo, quando a gente estuda as obras, eles falam que aquela imagem ali, ela é viva, quando a gente faz um astral consciente, aquela imagem do seu ser está ali, ele está ali, se você chegou a ter essa consciência, essa responsabilidade, esse ato, a atituação de ir lá, comprar, ou pintar o quadro, botar na sua casa, você teve essa dedicação, esse momento de qualidade para fazer o ancoramento para fazer o ancoramento da energia, o ancoramento da energia de um mestre, cada mestre tem uma chama e cada chama tem seu mestre e isso é o que é o que estamos falando aqui, em primeiro, falando de lanelo, porque eu vi hoje a foto dele, eu falei, vou falar, que eu toquei muito, muito, foi uma das músicas que eu mais toquei, Greensleeves e como é que pode, porque já havia um convite do universo, já estava reverberando dentro da minha busca esse reencontro que em outras vidas já buscava, eu já estudava, eu já vi que eu sempre fui uma pessoa mística em todas as minhas vidas, eu já tomei ayahuasca, recentemente estou estudando a minha última vida, a reencarnação, que chegaram, até nem fui eu, seria a vida do Elvis Presley, aí eu fui vendo todas as semelhanças das datas, a forma com que tocava violão, só que esse amor do Elvis Presley, ele explodiu, mas foi muito cercado, ele teve problemas também, igual eu tive no intestino, na vesícula, enfim, eu vou fazer um vídeo especial sobre o Elvis Presley, falando que ele também era amante da da ufologia, se vocês não sabem, o Elvis Presley, tinha livros de numerologia, adorava, queria saber tudo como eu faço, apontava os ovos no céu igual, os mesmos livros, o livro de Urante, Helena Petrovino Blavatsky, a autobiografia de Yogananda, ele estudava, eu fui vendo milhares de semelhanças com números, as datas de nascimento, e da reencarnação, quem chegou até a mim foi até uma pessoa, uma amiga minha, Tati Mahatma Surya, ela teve uma visão do Elvis, um sonho, e viu um vídeo meu e veio até a mim, olha, eu estou tendo essa visão, eu nem conhecia, e realmente eu comecei a estudar, e vi todos os tipos de semelhanças, os clipes musicais que ele fazia, os shows que ele fez em Las Vegas, eu fui para Las Vegas, fiz os clipes, as roupas coloridas, super herói, assim, uma infinidade, quanto mais, o formato da orelha dele igual, o nariz, o tom do cabelo, se vocês não sabem, o Elvis pintava de preto, esse mesmo tom, esse mesmo, o timbre de voz, um vibrato, um violão, tudo mais de um milhão de coincidências, eu falei, pô, uma coincidência, duas, três, cem mil coincidências, até de Las Vegas, o lugar, a casa, o nome da mansão que as pessoas vão é Graceland, é Graceland, e onde eu morei mais em Medo Ferreira é a casa de Gracie, o nome da minha mãe é Gracie, Graceland, os clipes que ele gravava, ele começava a tocar o violão de joelho, as crianças, eu também tenho um clipe, as crianças, depois levantaram as dançarinas de dança do ventre, eu fiz todas as mesmas coisas, as roupas coloridas, o lugar mais preferido, Las Vegas, foi onde eu fiz os mais clipes, e eu não sabia disso, eu creio que isso tenha sido ocultado, justamente para provar que eu não copiei de forma consciente, então fiz tudo de novo, naturalmente, as roupas, capa, ele gostava do super-herói, o tipo, da forma com que tocava violão, a data do, até a motocicleta dele quando parou, parou lá na quilometragem em 16, 6, o próximo quilômetro seria 16 do 7, seria o dia e mês que eu nasci, então, e até, ele tinha um sorriso de lado, eu também sorrio de lado, até minha mãe, os pais falaram, você fica sorrindo torto, você fica sorrindo de lado, eu, então eu fui, isso aqui é o que eu estou lembrando agora, assim, dos clipes, o último clipe que mandaram ontem para mim, ele tem uma música chamada Flamestar, a estrela flamejante, brilhante, fogo, eu tenho um clipe, o homem de fogo da estrela flamejante, tocando o violão de quase até algumas notas musicais parecidas, e, enfim, esse estudo das vidas passadas, as frequências, elas retornam na agnose se chama retorno e recorrência, só que ora numa vida, a gente dá oitavas, oitavas, ora, aquilo repete, mas os personagens, eles vão mudando, e vão se moldando de uma forma mais elevada se nós elevamos a nossa espiritualidade, se nós elevamos os nossos conhecimentos e práticos, eu me surpreendi muito, eu não sabia o que a gente ouve do Elvis, só o rock'n'roll, mas desse lado da ufologia dele, que ele era extremamente místico, adorava numerologia, ufologia, e no começo nas horas vagas ele tocava músicas clássicas e relaxantes como eu faço e o lançamento dele em músicas pops, essa missão dele mundial ela foi cercada porque ele queria, quem estuda o Elvis Presley, ele queria fazer as músicas místicas, mas a indústria não permitia, não dava, o empresário dele, não, essa não pá, aqui não, algumas músicas dele passou, ele conseguiu uma ou outra, mas enfim, a chama, eu creio que ele tenha passado a chama do amor, do carisma, da arte, da música, porque as pessoas perguntavam o que tem no Elvis, ele mesmo se questionava, por que eu fui escolhido, o que é isso, na verdade é uma chama, ninguém está no lugar por acaso fazendo uma coisa, mas ora essas missões são mais públicas, ora são mais secretas, igual a Maria, mãe de Jesus Cristo, muitos nem sabem, nem desconviu, e o que eu vou falar aqui vão achar um absurdo, vão achar que eu sou doido, mas ela reencarnou como um homem às margens do rio Nilo, isso nós podemos ler no livro Medicina Oculta, nas últimas páginas, do autor Samael Umveor, então existem muitas reencarnações, muitos não aceitam, por exemplo, que a Gurumar foi o papo Piu II, aquela mulher era um homem barbudo, não Elvis, não pode ser, mas quem estuda numerologia, reencarnação, ele abre a mente, nós estamos falando aqui para pessoas de mentes mais abertas, se você não acredita nem em reencarnação, sai desse vídeo, se você não acredita em vidas passadas, em retorno, você desliga, ou procura estudar, porque na era de ouro, nossa, meu coração está vibrando positivo, chega a estar batendo alto, olha só, olha aqui, dá para ver, quando eu estou falando que uma coisa é boa, olha, o coração mexe lá dentro e vibra até o músculo para fora, de dentro para fora, é quando eu estou falando algo que deveria ser dito, até isso, quando não é algo para falar, meu coração dói, eu sinto uma pontada, então é um pouco disso que eu venho falando, das reencarnações de mestre, as chamas que eles sustentaram, alguns morrem no meio do caminho, são decapitados, o Elmória mesmo já foi decapitado, a perseguição dos iluminados, vem os trezentos, o Leônidas, foi o Serapis Bey, o mestre da pureza, morreu na batalha, mas a honra fica, Serapis Bey, a chama da pureza, quando eu olho o Lanelo, a minha devoção e o amor que eu tenho por ele é enorme, a minha gratidão, porque eu fiz muito esses decretos nessa vida e me propago, quem me conhece aí na TV Galáctica, nas palestras e lives que eu faço há muitos anos, em mais de dez canais, sabe do meu amor pela palavra, pelos mestres, haja visto que nessa última vida eu fui muito sufocado, eu queria fazer essas músicas e a imprensa não deixava, a minha, eu fui proibido e quando o Urandir me chamou, falou, eu ia estourar, não, vamos bombar, o Urandir, o Urandir do Projeto Arca me chamou no quarto que eu toquei para ele, aquela mesma forma, rapidinho, não tem? vai, 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 meio animado, da mesma forma, aí eu falei, não, eu quero mergulhar em profunda meditação, eu quero fazer praticamente todos os estudos esotéricos e místicos, o que foi, assim, muito cerceado e tolido. Graças a Deus são 25 anos de estudos e práticas místicas que me dão uma grande base de não ser de forma alguma já capturado pelas drogas, pelo álcool, qualquer tipo de vício que tirasse o centro da obra. Nessa existência eu tenho mais de 300 composições, entre composições clássicas, mantras gravados e as músicas que desejam esse amor enorme da ufologia, dos extraterrestres, dos anunaiques, dos mestres da grande fraternidade branca, do eu sou, colocando até trechos dos decretos, as músicas para os serafins, para os arcanjos, o nome dos anjos, então eu estou muito alto e realizado nessa existência de poder estar transmitindo pela humanidade. O ano que vem é o Catum 13, esse vídeo é só um vídeo preparativo para preparar as mentes de vocês, porque essas músicas que eu, meu real ser compondo junto à assessoria de todos os mestres da grande fraternidade branca, que eu compunha, quando eu ouvia as minhas próprias músicas eu dizia, nossa, coisa mais linda que existe, não é uma música convencional, sertanejo, necessitário, funk, forró, isso já está, digamos assim, esgotado na humanidade, eu falo, as minhas músicas são músicas para as crianças da era de ouro, as crianças índicas, as crianças de cristal para o futuro, porque se elas não estouraram ainda é porque a humanidade não está preparada para essa auto-qualificação musical que as grandes massas estão aí, está havendo uma limpeza, está havendo uma limpeza planetária nessa transição planetária e as músicas são desse tipo que elas devem ser feitas, músicas que falam da vastidão do universo, das galáxias, como a minha Portais da Via Lacha, os Pleidianos, os Arcturianos, os Anunnakis, as músicas dos Anjos e nada melhor do que uma música para propagar com maior rapidez, velocidade e emoção. O Samael Onveol fala nos livros dele, nessa nova era tudo vai ser passado pela arte, tudo vai ser passado, já Lobzang Ramp fala no livro dele A Chama Sagrada na página 33, eu li isso quando tinha 20 anos e jamais esqueci, ele diz, ó se houvesse músicos, apenas alguns poucos músicos que fizessem música com letra e melodia, melodia e letra, poderia mudar a humanidade completamente, quando eu li aquilo eu fiquei muito pensando, pô, mas Lobzang Ramp não está se exagerando, não, vocês não conhecem Lobzang Ramp, o maior mártir iniciado do século XX, ele que trouxe a meditação para o Oriente, a fotografia aquilo, a foto da Aura foi ele que trouxe, ele inventou até um telefone para falar com os mortos, as pessoas destruíam, mas enfim, eu li aquilo do Lobzang Ramp uma pessoa de grande admiração que tem e eu falei, não, então eu vou fazer, vou continuar a fazer, já tinha algumas, então a gente é, a gente que tem esse amor de querer transbordar para a humanidade, faz a obra e eu fiz a obra e continuo fazendo a obra, esse projeto musical da minha atual existência, Bruno Furlanetti, está em andamento com toda, com todo vapor, com toda a ajuda de todos os mestres, eu continuo, ainda, na produção musical, pegando todas as guias e todas as minhas pastas e tudo que fiz e relançando cada vez mais aprimorado, até de uma forma mais pop, se muitos me perguntarem, pô, você não faz as músicas de meditação? Sim, eu tenho milhares de meditações também, de chama violeta, mantras, eu disse milhares de horas, vocês podem acessar, se eles digitarem lá, Violet Flame, no SoundCloud, SoundCloud, que é uma área galacial, tem meditações maravilhosas, calmas, mas se a gente quer atingir a juventude de uma forma mais alegre, vibrante, como é o jovem? O jovem, ele não aguenta ficar ali, ele tem muita energia, então, se eu botar, pegar um adolescente de 13 anos, pô, medita o dia inteiro, você vai estar estragando, estagnando aquela energia, então, o jovem quer dançar, então, as músicas minhas, como a chama violeta é uma chama cantante, vibrante, dançante, acelerada, essas músicas pops que eu fiz, colocando toda a espiritualidade, ela tem esse intuito de abarcar a juventude, as crianças da era de 1, que eu poderia receber críticas, uma música muito acelerada, a espiritualidade é uma coisa mais leve, meditativa, para me rebater, defender disso, eu tenho muitas, eu tenho um momento acumulado de meditação, eu passava 5 horas meditando, chegava a pintar um quadro 12 horas, então, eu não careço, desse momento de meditação e de paz, tanto interior, quanto exterior e outras músicas, a gente é prejulgado em tudo, se faz só meditação, ele é arcaico, ele é parado, ele é muito antiquado, antigo, se faz acelerado, ele não é espiritualizado, então, para calar o ego de muitos, eu tenho os dois lados, e sou consciente da obra que estou fazendo, e o porquê de cada coisa, de cada detalhe, no sentido dessa música pop, que eu venho falando, é justamente para abarcar a juventude, que ela quer dançar, ela quer ficar mais agitada, uma criança, uma adolescente, 11, 12, 13, 14, tem energia, eu vou botar um mantra o dia inteiro, sim, tem que ter, mas até o efeito postergates, se vocês não sabem, aquela, quando pega fogo em casa, panela voando, vocês sabiam, que isso é a energia de uma adolescente, de uma adolescente, que o pai prende ela em casa, que não deixa ela dançar, fazer um esporte, talvez um balé, enfim, aquela energia reclusa, se torna explosiva, ela explode, gera fenômenos postergates, nas casas, isso não sou eu que estou inventando, está no livro, de Samael no VO, o mistério do áureo florescer, você digita lá no capítulo, postergates, o efeito fenômeno, então imagina, se eu nessa responsabilidade, da humanidade cósmica, ficasse, com essa consciência, transmitir a mensagem da era de ouro, através da música, ficasse só no mantra, 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 tem muitos mantras, adoro, toquei todos aqueles do homem de bem, todos, no violão por horas inteiras, eu amo tocar, mas ficasse nisso, onde estaria, os jovens, esse jovem explosivo, eu ouvi isso aí, não, não é ele, eu não quero seguir, o Sarat Kumara, Galaxial, não, está muito devagar, então, por amor, e compaixão, e por uma, inteligência, e sabedoria, de abarcar a juventude, criamos essas músicas mais pop, internacionais, no estilo mais dançante, vibrante, cantante, acelerado, tal como Elvis fazia, muito vibrante, se você analisar, o que é essa vibração acelerada, como eu toco, o homem de fogo, em meia escuridão, em brasas acesas, pornalhas do ser, então, já é a vibração, da chama violeta, que deixa a pessoa sempre, vibrante, cantante, acelerar, alegre, se você observar, as músicas clássicas, elas tem, o momento calmaria, depois vem, as músicas, alegro, o tom alegre, então, não adianta, a gente querer, dizer que, nem só uma coisa, nem outra, tal como, existe uma música clássica, uma ópera, que é hora, ela é meditativa, a hora acelerada, assim somos nós, aquele que nunca tem, uma meditação, um movimento meditativo, na vida, está errado, e por outro lado, aquele também, que, o dia inteiro, lento, justificando, talvez até uma preguiça, até, de não fazer, um exercício, alguma coisa, também está errado, por outro lado, por não ter o momento, da vibração acelerada, até porque, se formos estudar, os decretos dinâmicos, assim está a palavra falada, ensinada, pelos próprios mestres, o próprio Sanjenei, ele fala, que a chama violenta, deve ser feita, de forma acelerada, de forma cantante, vibrante, porque ela é, a chama cantante, vibrante e acelerada, então, tal como, você vê, uma música clássica, começando, o decreto de chamboleta, é indicado, para o Sanjenei, ele deve ser feito assim, como por exemplo, se eu vou usar um exemplo, aqui o decreto, eu sou a chamboleta, que a tua em mim reluz, eu sou a chamboleta, só me submeto à luz, eu sou a chamboleta, cosmo de farol, eu sou a chamboleta, de antigo como sal, eu sou a luz de Deus, a toda hora brilhando, eu sou o poder de Deus, que a todos vai libertando, eu sou a chamboleta, que a tua em mim reluz, eu sou a chamboleta, só me submeto à luz, eu sou a chamboleta, cosmo de farol, eu sou a chamboleta, de antigo como sal, eu sou a luz de Deus, a toda hora brilhando, eu sou o poder de Deus, que a todos vai libertando, eu sou, vai chamar o voleteiro do Weming Reluz, eu sou, vai chamar o voleteiro da Somos de Meta Luz, eu sou, vai chamar o voleteiro da Cosmo de Farol, eu sou, vai chamar o voleteiro da Diante de Comissão, e aí, etc. E se vocês duvidam, é só digitar, Decretos Dinâmicos, Gurumar, Elisabeth, você vai ver ela fazendo igual ao que eu fiz agora, até mais, mas ela diz, em respeito aos iniciantes, se eles não conseguirem, você está abrindo o grupo, ou passando, começa mais devagar, mas que o projeto final, e a obra final, e o estágio final é fazer ou numa aceleração, é. Então, vocês estão começando a cair as fichas e compreender o que é a chama cantante vibrante, o que é um ser com a energia acelerada, o que é a alegria, o que é a vitalidade, o que são essas músicas clássicas alegres. Em realidade, por isso que eu comecei falando do Lanelo, que eu peguei a vibração do Lanelo, introduzi depois, fui levado para a instituição onde os decretos entraram dentro de mim, e até hoje vibram. Por exemplo, quem faz muito os exorcismos gnósticos, e até a clavícula de Salomão, que eu sei de cor, o Samuel fala que dentro dele fica cheio de raios azuis, a pessoa fica cheia de raios, que é a energia. E me surpreendeu, que eu já fazia há muito tempo, uma pessoa tomou a ayahuasca, até foi a Fernanda Soares Santa Paula, olhou para mim e falou, você está cheio de raios azuis dentro de você, olha Bruno, você está cheio de raios, não é como raios, que ela via. E quem toma ayahuasca abre completamente, não nem todos, quem toma e tem essa dádiva, digamos assim, porque tem que estar muito preparado, não vamos falar disso, é um negócio muito sério, a planta de poder. Só que ela viu. Então é isso aí que acontece, hoje nós temos como provar todas as coisas que eram místicas, que antigamente a Helena Petrovina Blavats foi muito atacada, ridicularizada, que ela trouxe a teosofia até, morreu de tristeza, mesmo tendo encontro, se encontrando direto e vendo o Kutum e Almória, de Jaucu, três mestres, ela morreu de tristeza, de tanta. Por exemplo, estou falando isso aqui com vocês, de música, lá nela, vão falar, vaidoso, está falando que toca música, não sei o que lá, ele vai dar, é o tupete dele se achando, que não sei o que, Elvis. Então a humanidade, ela tem que aprender aquele ditado, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. É muito falado dentro do lado da igreja. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Ou seja, a humanidade tem uma tendência a querer se identificar com a personalidade de um mestre, um mensageiro, apontar os efeitos, mas a mensagem, perceba que a mensagem, o que eu passei, como decretar a chama de um mestre, os quadros, reencarnações, vidas passadas, só fazendo uma recapitulação dos temas que eu acabei de falar, o ancoramento da chama de um mestre na sua casa através dos quadros, o que é a chama violeta. Então, será que vocês vão ver tudo isso que eu falei de bom ou vou falar assim, quando eu terminar, vou falar, olha lá, a camisa dele é de não sei o que, olha lá, não sei o que lá, o relógio dele, olha, pode falar, mas fale bem, porque a liberdade, cada ser tem a sua forma de se expressar. Eu estou aqui nos Estados Unidos, a diferença da liberdade que tem aqui é enorme, as pessoas andam aqui e às vezes vão no supermercado de pijama, uma sandália, assim, ninguém fala mal de ninguém de nada, a liberdade de ser. Já no Brasil, a gente percebe um pouco isso ainda, os preconceitos. Então, vamos abrir a mente, retirar os preconceitos de julgar a personalidade ou expressando o ser de cada um, e até do que cada um faz. Nós temos a liberdade e o livre-arbítrio. Olha só como Elvis Presley foi livre, o que ele fez de diferente, o tipo de roupa, de óculos, isso é liberdade. Se você quiser sair usando uma bota colorida, que saia, é um desejo. Afinal, a era de ouro é a era de plena liberdade. Desde que você não vai escandalizar fazendo uma alusão a uma calúnia a alguém, não. Eu estou usando uma coisa, é um chapéu azul, não tem nada de errado. Começa a falar mal de alguém através daquilo, pode ser. Então, a liberdade, as quatro liberdades sagradas que São José diz. Por que justamente os mestres defendem essas quatro liberdades sagradas? Porque a expressão do ser, justamente que eles já sabem que cada ser humano é diferente do outro. Você não vai querer que todos comam exatamente o que você come, faz tudo o que você faz, tem a mesma religião sua, a mesma roupa, pese, faz os mesmos tipos de exercícios. isso aí é fanativo. Cada pessoa, por exemplo, tem um tipo sanguíneo, ela já molda, tem um signo e tudo isso é a multidiversidade da expressão de cada real ser que escolheu aquela experiência naquela vida. Então, tenhamos mais respeito ao livre-arbítrio da outra pessoa, a profissão, até a forma dela ser mais alegre. Eu, por exemplo, há muitos anos sou uma pessoa muito alegre, onde eu vou, as pessoas podem dizer se acha, não sei o que lá, muito explosivo, fala alto, mas se eu estou falando só coisa boa, se eu estou sorrindo, cumprimentando, sendo alegre, gente, então o problema já não é comigo, a inveja da pessoa da minha alegria, então já é outra, a inveja já vai se justificando. Então, prestem atenção para a gente não invejar ninguém. Você olha uma pessoa que canta bem, pô, cantou bem, legal, eu canto menos, eu canto mais, uma pessoa que atingiu a prosperidade, deseja o bem dela, todo o bem que você deseja, volta. Isso tudo que eu estou falando pode parecer repetitivo, eu já sei, mas no trilhar dessa palestra, a gente vai transcorrendo as palavras da sabedoria, porque, como diz Lobzang Rampa, a gente tem que sempre estar falando, falando, falando as coisas boas, as coisas do bem, a espiritualidade, porque a gente fica nessa engrenagem. aí as pessoas, quando um parente ou uma pessoa conversa, Bruno, você só fala da espiritualidade, o tempo todo tem, vai fazer 30 anos, que desde muito novo, você é diferente, eu sempre falo sobre isso, o dia inteiro, eles falam, você fala muito do espiritual, mas é, quem é, quem é o que é, mestre é o que é pelo que faz, pelo que fala, pelo que é, ninguém vai me mudar, nem me mudou, pode vir um milhão, pode vir um planeta inteiro contra mim, continuo falando da espiritualidade, continuo alegre, continuo trazendo essas mensagens sobre os mestres, as hierarquias, não só através da palavra, mas da música, o meu convite é, entrem lá no SoundCloud e façam uma viagem nessas músicas da Era de Ouro, é um convite para as crianças, tem até músicas para crianças, e é uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês, transmitindo a palavra do amor e a música do amor e a sabedoria cósmica universal, Namastê Cosmo, Om Tat Satyon Saranti Kumara, que os anjos e os serafins nos abençoem eternamente, beijo Cosmo.